Próximo das 16 horas da tarde desta quarta-feira, quando este acidente foi registrado entre as ruas Guarani e Nereu Ramos, em Pato Branco. Felizmente, ninguém saiu ferido desta colisão forte entre um gol e um caminhão de serviço. O local registra diversos acidentes. No automóvel, danos de grande monta. Agentes do Departamento Municipal de Trânsito de Pato Branco auxiliaram na remoção do carro da via.